A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso mesmo! A CIDADE NO BRASIL É isso mesmo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vão me jantar a sua lado, só com isso, a capa. Oh, cede maldade! A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, bora aí. Samuro Arasaka, 150 anos. E hoje, dentre tantos dias de merda, vem essas postas de divina comédia. Economiza as suas forças, Jackie. Que que tu acha que eu tô fazendo? Mas, calma-te. Vê. Vamos sair com vida. Por que tu não fala com a Bug? Ela ainda estaria viva se a gente não tivesse enrolado. Não, desconta. Isso em mim. Já tô vendo. A grana... Ajeita! Bom, que xingado você está esperando? Saia, faz mãos para cima, é mais fácil. Vamos neles, tio. Vamos dar um louco. Vai, vai, vai! Deixem bala, precisamos recargar. Perdemos muitos homens. Achei o jeito. Acolhada! Te viram! Por favor! Oh, 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 oh! É matar ou morrer! Cuidado! Ela tá sangrando! É só finalizar! Ah! Kingao! Quase me pegou! Eu precisava disso! Algo atingido! Quase me pegou! Pachila! 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 Vamos ver. Os inimigos observam. Câmeras. Saia com as mãos para cima agora. Cuidado. Vamos ver. Câmeras. 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 O que é o carajo do elevador? Tô vazando um pouquinho. Eu não sei o que é isso, eu não sei. Música Recarregando! Vai de lado nela! Pegue ela! Algo encurralado! Colmação pelo plano! Vai de lado nela! Recarregando! Ela foi a chinteta! Não é possível! A mão está escondendo! Vai de lado nela! A mão está escondendo! A mão está escondendo! Ataca! Formação pelo plano! Vai! Vai, vai, vai! Cuidado! Ela foi acendida! O alvo está escondido! O alvo está escondido! Alvo atingido! Tô indo! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma aeronave hostil está por virar em nós. Deixa comigo. Por que eles não desistem? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 E deixa entrar stair Ela está esperando ? ? ? Euta A história que está bombando nesta semana. O assassinato do diretor executivo da Arasaka Corporation, Saburo Arasaka. O chefe de Londra Data da megacorporação japonesa foi encontrado morto nas dependências do hotel corporativo Comtec Plaza, durante uma reunião de família. O filho do Saburo Arasaka, Iorinobu Arasaka. WNS, N54, até nas redes piratas. Caralho, tu tá em todo o noticiário! E o Jackson? Vai lá no carro? É, tá lá. Morto. Meus pêsames, camarada. E o Helic? Não tenho sorte. Pelo menos uma notícia boa. Notícia boa? Saburo Arasaka, morto. Você tem noção da merda que você me meteu? Você matou o Imperador? Sua majestade, porra! Todo mundo que tá metido nessa merda agora tá morto pra valer, porra! Foi você que meteu a gente nessa bosta! E os seus preparativos? Tu não sabia que o Saburo Arasaka estaria no hospital? Eu não tenho acesso à agenda dele, caralho! Além do mais, ninguém pediu pra você matar o velhote, porra! Não foi, agente! Fala isso pros ninjas da Arasaka que vão andar atrás de você! Tá, senta aí. Vamos ser pragmáticos. Novo lugar, nova identidade, mas antes. Tua fuça, toda cagada de sangue. O banheiro é bem ali. Vai lá se limpar. Sou eu. É o transporte que eu agentei. Hoje. Não, não dá pra... Um lugar, eu vou lá pra ele. Porta espacial. Tá bacana. Tá bacana. Não dá pra arriscar ver. Lembra da nossa primeira conversa? É, parece que eu escolhi o boi na sombra. Dex, que merda é essa? Nada de dedo no cu e gritaria, hein? Não dá pra arriscar ver. E aí, eu perdia! E aí? E aí? Está tudo bem? Agora eu estou calminho. Não me parece, não. Não posso te deixar continuar. Ei, ei! Fica tranquilo. Olha lá atrás do River. Você está muito doido. E aí? E aí? E aí? E aí? Hoje à noite eu vou... Vim aqui me despedir de todos vocês. Grana é grana. Não é qualquer bosta, não. Estou ouvindo. Está jogando a vida fora, seguindo a gente que nem cachorro. Você dormiu de calça jeans, foi? Tá, mas eu quero hoje. Fechado. Johnny! Espera aí! Não faz isso. Tu ainda pode se arrepender. E aí? Chega aí, irmão. Toma no cu pra laça a banda. Platerno é tua. Nem o berro. Faz o teu próprio lance. Filho da puta. Vou sentir saudade pra caralho. Te vejo na próxima vida, amigo. Engraçado. Eu adoro quando tu fica puta. O meu sangue ferve por você. Entra aí antes que eu me arrependa. O que foi essa? Johnny! Entra! Agora! Silverhead! Porra! Silverhead! Pode levantar voo. Aqui, coloca isso. Pica com ele, entendeu? O que foi? O que foi? Deita! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! Caralho! Johnny! Cáitão! Assumiu! Cáitão! Uhul Forá o fim! Eu encontrei um ponto de acesso, bora! Johnny, você lembra do banco? Ir para o elevador com a carga, armar, deixar a gravidade agir. Explosão, a bala, a fundação, a torre cai, caos, dedo no cu e gritaria. A janela vai ser foda. A grama é verde? Passarinho voa? Gato come rato? Pé de pato é chato? A central não é o seu parque em particular, Murphy. Bora! Anúncio de evacuação. Transmitem todas as frequências e vambora! Mas... Quem escreveu esse manifesto? Precisa mesmo que eu responda? Porra, Johnny, aloprou de vez. E olha que eu não sou flor que vocês cheirem. Alguém está ouvindo o fogo! Prepara! Vá lá, pessoal! Preciso me carregar. Porra, não para não! Tem que fazer tudo pra você? Outro extremista? Tem que fazer tudo pra você? Ei, peça um pouco pra mim! O quê? Procurou por detalhes, procurou de paz, perseguiu com garfos e esperanças. Johnny, a carga! Ah, porra! Essa arma aqui é foda, hein, gente? Galera, olha aí, ó! Ele está estrago, ó! Cadê a carga, moça? Vamos lá! O Xido 2? Esse era o nome da bomba? Vambora! Demolhe o Tron! Pega fogo, cabaré! Elites da saca chegando! Simbora! Atira nos cabos! Eu... Vambora! Essas elitas pra catar. Estão chegando! Não terminei ainda. Preciso colocar isso na subrede deles. Porra, eu sabia. Nunca foi pela Arasaka. É coisa da Tieti que você tá pegando, não é? Não é como se você fosse entender, Globo. Tu tá sozinho nessa. Vou te dar quatro minutos, se ainda quiser carona pra sair daqui. Grava da porta aberta. Tem palhaço da Arasaka vindo aí. Te amo, Aranha. O mundo todo me ama. Não acredito. O mundo todo me ama. Não acredito. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estranho ou estranho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa. Ela é mais pesada do que parece. Oh, coleguinha, escuta aqui. Eu fiz exatamente o que pediu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.